Bom galera, então é o seguinte, o termo de hoje vai ser costa e ombro, beleza? Porém vai ser o último dia dos vídeos de musculação que eu faço aqui, né? Da academia caseira vai ser o último, né? A minha intenção não é ficar paio, forte, demais, nem nada. A minha intenção, como eu já falei, né? Não sei se estão vendo a foto aí, ó. É, por causa disso mesmo. A minha intenção é essa, é pra perder gordura. Então, da maneira mais simples que tem, fazendo o seu dia a dia dentro de casa de boa, entendeu? O que é pra mim o resto é lucro, entendeu? Então, hoje eu estou no último dia dos vídeos da academia caseira, de musculação. Porém eu vou estar apostando também aí um outro esquema que eu faço também pra queimar bastante caloria, que é um exercício de Muay Thai, misturado com boxe junto, né? Que eu faço no saco de pancada. Então eu vou mostrar aí qual são os exercícios que eu faço e qual é o tempo que eu faço pra fazer esses exercícios que você pode estar fazendo até em casa, entendeu? E, mais uma vez, a intenção não é ficar nem fora tão que nem o bonzão de luta ou de nada. A minha intenção é queimar caloria e manter um corpo razoável, entendeu? Pra não ficar do jeito que vocês viram na foto aí, entendeu? Então, a minha intenção é que até o tempo que eu conseguir fazer, beleza. Se eu não conseguir mais pra fazer vídeo, aí eu vou botar aí no rodadinho, né? Bom, então é isso daí, galera. Pratica aí, faz, se tudo quiser. Cada um vai ganhar o seu objetivo, beleza? Então, vamos lá. Essa é a minha caseira, último vídeo de malhação, beleza? Tá sendo o ponto. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí